E agora nós vamos começar a nossa aula propriamente dita sobre os órgãos metálicos, tá legal? Então, vamos lá, tá? Nos órgãos metálicos, basicamente nós temos uma ligação entre um metal e um átomo de carbono. Eles não são considerados compostos orgânicos, tá legal? São considerados realmente compostos inorgânicos, são estudados dentro da química inorgânica, tudo bem? Mas são substâncias que apresentam comportamentos que podem se assemelhar um pouco a compostos orgânicos, tá legal? Então, a ligação, na realidade, entre um metal e um átomo de carbono, ela vai conferir algumas características diferentes, algumas características especiais que vão fazer com que esses compostos pertençam a uma nova classe, que é o que nós chamamos de compostos órgãos metálicos, tá bom? Então, nesses compostos, nós temos uma ligação entre o átomo de carbono, ok? E metais de transição, que são os elementos do bloco D e do bloco F, tá legal? Então, os elementos do bloco D, né, os metais de transição e os metais de transição interna, que são as terras raras, a parte inferior ali da tabela periódica, tá legal? Um ponto interessante, esses compostos, quando combinados ao átomo de carbono, devido à diferença de eletronegatividade, nós não temos uma ligação que ocorre uma transferência de elétrons, ou seja, a ligação entre o carbono e o metal, ela se dá por compartilhamento de elétrons. Portanto, é uma ligação de caráter covalente, e não uma ligação de caráter iônica, tá legal? Vocês vão observar que a maioria dos compostos que nós temos formados com esses metais, então, eu sempre falo isso porque as pessoas têm uma certa dificuldade para entender um pouquinho a química dos compostos do bloco D e F, né, dos metais de transição, porque essa química é muito diferente da química tradicional, tá legal? E o que é a química tradicional? Aquela história que se estabiliza com oito elétrons, isso só vale para os elementos representativos, né? E quem são os elementos representativos? Aqueles que a distribuição eletrônica termina em S e P, tá? Quando nós estamos falando dos metais de transição, é uma química muito diferente dessa química tradicional, tá legal? Então, o que eu queria deixar bem claro para vocês, que vocês foquem um pouquinho nisso, eu não falo no sentido da gente esquecer o que a gente sabe, tá? Esse não é o ponto. Mas que a gente entenda aqui que muitas coisas que são convencionais, que nós aprendemos ali, né, como uma regra, ela não vai se aplicar 100% quando nós estudamos os elementos do bloco D e F, tá legal? Então, esse é um ponto interessante da gente voltar aqui, da gente retomar, tá bom? Então, entendam que nem tudo que é tradicional vai ser aplicado aqui. Então, vai ter muitas coisas novas que a gente precisa entender um pouquinho aqui. Tanto para entender os órgãos metálicos, quanto para entender os compostos de coordenação, ok? Então, vamos voltar aqui um pouquinho, né? Esses elementos, quando nós temos o carbono ligado a esse metal de transição, na realidade, nós vamos ter espécies químicas, né, substâncias, que vão ter um comportamento muito diferente, tá? São bastante reativas, principalmente quando combinados, né, com metais muito eletropositivos, que seriam os metais alcalinos, alcalinos, alcalinos terrosos e o alumínio, tá bom? Hoje, nós não vamos focar nesse tipo de composto. Nós vamos focar, basicamente, nos compostos que são ligados, né, que o carbono está ligado com elementos do bloco D e F. Mas só para vocês se situarem, como eu imagino que vocês já tenham encontrado, né, já tenham tido contato com esses compostos organos metálicos, são os reagentes de Grimhar, os compostos de Grimhar. O que é um composto de Grimhar? Um composto de Grimhar é uma substância orgânica, no qual nós temos o magnésio, que é um metal alcalino, né, um metal alcalino terroso, ligado ao carbono, ok? Então, eu vou ter o magnésio ligado aqui ao anel, por exemplo, né, a cadeia carbônica aqui, e o magnésio está ligado com o bromo. A ligação magnésio-carbono é uma ligação covalente, e a ligação magnésio-bromo é uma ligação de caráter iônico, ok? Os compostos de Grimhar são compostos, né, que eram muito utilizados, são ainda muito utilizados na síntese orgânica. Então, são intermediários, né, são espécies muito reativas, que quando preparadas, nós podemos chegar em outras espécies orgânicas de interesse. Então, os compostos de Grimhar, eles são muito utilizados na síntese orgânica, ou seja, na produção de substâncias de moléculas orgânicas, nas reações orgânicas, ok? Porém, quando nós estudamos o composto de Grimhar, ele é um organo metálico, ok? Porém, não é um organo metálico dos blocos D e F, ok? Essa é a diferença aqui principal, tá legal? Existem diversos organos metálicos, tá, que são bastante interessantes, que nós temos, na realidade, como fonte de carbono, moléculas como monóxido de carbono, tá, que nós vamos falar bastante aqui hoje sobre ela, as oleofinas, que são substâncias que apresentam ligações duplas e também aromáticos. Então, quando nós temos a combinação de espécies como essas, tá, com esses elementos de transição, nós vamos ter, na realidade, algumas substâncias que vão apresentar propriedades interessantes. Uma das principais propriedades dos organos metálicos, quando eu falo organos metálicos, estou me referindo aos organos metálicos do bloco D e F, tá bom? É a catálise industrial, que nós vamos falar dessa aplicação na semana que vem. Hoje, o que eu gostaria é que vocês entendessem o que é um organo metálico, ok? Na semana que vem, a gente vai focar na questão da aplicação. Então, eles são muito utilizados como catalisadores. Essa é a principal aplicação desses compostos, tá? Catalisadores são substâncias utilizadas para acelerar a velocidade de reações, tá bom? Aqui vocês têm alguns exemplos de organos metálicos do bloco S e P. Esses organos metálicos já eram conhecidos, tá? No passado, mas os organos metálicos do bloco D e F é algo muito recente. É algo da década de 50, ok? Pra frente. Então, aqui vocês têm algumas estruturas desses organos metálicos, tá legal? E por que que esses compostos foram descobertos mais tardemente, né? Isso tá relacionado com o desenvolvimento, né? Com o avanço de técnicas de caracterização, como infravermelho, rama, raio-x, ressonância magnética. Então, essas técnicas de caracterização permitiram com que nós trouxéssemos mais informações sobre esses compostos e, consequentemente, entender um pouquinho melhor sobre a química desses compostos, tá? Então, tudo isso, pessoal, se nós considerarmos a questão da química como um todo, né? Do conhecimento químico como um todo, 1950 pra cá, nós estamos falando de coisas que são bastante recentes, tá legal? Aqui, ó, aqui vocês têm um exemplo no qual nós temos o íon de ferro 2 e ferro 3, né? Ferro 3 e ferro 2 ligados a esse grupo CN, né? Que é o grupo cianeto. Então, aqui a gente tem a estrutura do ferrocianeto e do ferricianeto, tá? Esses compostos, tanto o ferrocianeto como o ferricianeto, eles não são órgãos metálicos, ok? Eles são complexos ou compostos de coordenação, tá? Complexos e compostos de coordenação têm o mesmo significado, tá? Um composto de coordenação, eu não vou fazer a definição, que amanhã é o assunto da aula de amanhã, mas um composto de coordenação, ele apresenta, normalmente, cargas. Então, vocês vão ver que essas duas substâncias estão na forma de ânions, ok? São solúveis em água e apresentam uma quantidade de elétrons no subnível D variável, ok? Então, esse é um ponto interessante. Os organos metálicos, eles apresentam comportamentos diferentes dos complexos, tá? Enquanto os complexos normalmente apresentam carga, os organos metálicos normalmente são moléculas neutras, ok? Enquanto os complexos são solúveis em água, os organos metálicos são solúveis em substâncias orgânicas. Apresentam um comportamento muito mais próximo de substâncias orgânicas, ok? E eles apresentam uma quantidade de elétrons fixa no subnível D, tá? Então, esse é um ponto interessante, quando a gente compara com os complexos, tá? O princípio da formação da ligação entre o metal e o carbono é com o objetivo de completar o subnível D. Então, o que a gente precisa entender? Se eu tenho um átomo de carbono ligado, ok? Uma substância orgânica ligado a um metal, qual é um metal do subnível D, ok? Se vocês observarem, a grande maioria dos metais de transição ou de transição interna, eles apresentam o subnível D semi-preenchido, ok? Então, o subnível D está semi-preenchido. Então, o nosso objetivo aqui, na realidade, é realizar ligações de modo que nós temos um preenchimento completo do subnível D, tá? Esse é o princípio básico que nós temos da formação desses órgãos metálicos.